E estamos de volta com o nosso programa da comunidade de você que está aí do outro lado. Presta atenção quem está aqui de novo. Oi Miro, tudo bem? Tudo bem, Márcia. Quais são as promoções da drogaria ultra popular da Dijama Batista que já foi inaugurada e depois tem outra novidade para contar para a gente, né? Isso mesmo, Márcia. Ó, estou aqui, ó, kit medidor de glicose. Ele na promoção na ultra popular você consegue comprar ele aí por 110, 120 reais, só as tiras. E na ultra popular você vai comprar o kit, o aparelho, mais 50 tiras. Esses dois juntos aqui, ó, 69,49 centavos. É isso mesmo, você não escutou errado. O aparelho, mais 50 tiras, você vai pagar apenas 69,49 centavos na ultra popular, a mais barata do Brasil. Agora me diz uma coisa, Miro, vai ter inauguração da ultra popular lá da Torquato Tapajós. Quando é que é que eu não estou sabendo? É mentira, eu estou sabendo, mas eu quero que tu diga. Isso mesmo, Márcia. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, entre a Ap Vida e o supermercado Vitória, a partir das 8 horas, os primeiros 300 clientes vão receber um voucher de 20 reais para você comprar a variedade de cosméticos que tem na loja. Na Torquato Tapajós, ultra popular, a drogaria mais barata do Brasil. Miro, mais alguma novidade lá da Djalma Batista, tem mais alguma promoção? Só indo lá para conferir, né? Exatamente. Aquele reciclona, aquele desodorante reciclona, ainda está na promoção? Está na promoção ainda. R$ 8,99 o reciclona. De pirona, comprimido e gotas, apenas 99 centavos. Ou seja, um monte de promoção lá na drogaria ultra popular da Djalma e na Torquato Tapajós não vai ser diferente, né? Isso mesmo. Convidar vocês mais ou menos novamente, a partir de amanhã, a partir das 8 horas, você está convidado para a nossa mega inauguração na Torquato, entre a Ap Vida e o supermercado Vitória. Os primeiros 300 clientes vão receber um vale-brinde de 20 reais. Lá você vai poder comprar a variedade de cosméticos. Nós temos a linhas importadas e nacionais. Venha conferir, venha conhecer nossas lojas. Drogarias ultra popular, a farmácia mais barata do Brasil. Viu aí, né? Drogaria mais barata do Brasil. Vamos lá, gente. Olha, já tem três semanas do incêndio que destruiu cerca de 600 casas no Educandos. Mesmo depois desse tempo, ainda tem gente que reclama que não recebeu o auxílio moradia. A nossa equipe de reportagem acompanhou o drama vivido por algumas dessas famílias que estão aí vivendo em abrigos improvisados na zona sul de Manaus e não tem prazo para acabar esse momento. Seu Miguel vive com a família dele e da irmã nesta casa de dois cômodos, cedida por um amigo. Ele é uma das vítimas do incêndio de dezembro que destruiu centenas de casas na comunidade do Botasal, em Educandos. Aqui, oito pessoas moram na mesma residência. E a gente quer pelo menos o auxílio moradia, porque pelo menos pra gente pagar, né? Onde nós estamos aqui. Ou então eles indenizam, a gente volta pra lá pra construir novamente. Mas ele não é o único a viver nesta situação. Neste ponto comercial vivem outras dez famílias que estão com data marcada para sair do imóvel. E a gente não fica à vontade, não tá à vontade. Assim, é aquele monte, num banheiro é aquele monte. Trocar de roupa, como que a gente vai trocar com aquele? Só um vago só, olha aí. Desde o dia do incêndio, a maioria das famílias está morando em abrigos improvisados. Essas pessoas têm se mantido com a ajuda de doações. Depois de quase um mês da tragédia, todos são unânimes em questionar a falta do auxílio moradia. O assunto gera polêmica entre os que ficaram desalojados, pois muitas pessoas se cadastraram no benefício sem realmente ter sido afetadas pelo incêndio. As verdadeiras vítimas reclamam da falta de controle por parte das autoridades. E o rapaz daqui, ele vai pedir. E aí, se ele pedir, mas nós vamos. Cadê nosso dinheiro? Nós estamos exigindo nosso dinheiro pra pagar nosso aluguel. Enquanto isso, famílias inteiras são impedidas pela burocracia de procurar um novo lar. Os desabrigados do Educandos esperam por um futuro mais promissor para os filhos depois da tragédia que viveram. Que situação vexatória, né? E tem gente que, infelizmente, realmente se aproveita desse momento de dificuldade pra aferir vantagem. No dia mesmo do incêndio, nós acompanhamos uma senhorinha desesperada, chorando com a casa dela lá, pegando fogo, destruída, na realidade, já estava destruída, e gente roubando as coisas dela, das proximidades de onde ela tinha separado. Porque casa mesmo não tinha mais. E agora a gente vê essas pessoas se infiltrando. Essas pessoas estão se infiltrando nesse mundo de gente que está realmente necessitando de ajuda pra poder pegar um auxílio que não faz, que não tem direito, que não faz juiz, que não tem direito. Que é isso, né? É uma situação muito problemática. É um ser humano que não tem moral, não tem espírito de solidariedade, não tem nada. Ontem a gente acompanhou o discurso do novo governador Wilson Lima ao vivo, no primeiro dia do mandato dele. Agora a gente vai ver a reportagem completa do Juliano Couto. O descontrole e a falta de responsabilidade fiscal causou um rombo de R$ 1,5 bilhão nas contas públicas do Estado neste último ano do governo amazonino Mendes. Para piorar, o ex-governador deixou uma dívida superior a R$ 800 milhões. Os números negativos foram identificados pela equipe de transição e apresentados hoje pelo governador Wilson Lima. Somados, déficit público e dívidas superam os R$ 2 bilhões e R$ 300 milhões. Wilson também lamentou que terá R$ 600 milhões a menos em caixa para o pagamento de pessoal. A área da saúde é a que tem o maior número de dívidas, cerca de R$ 600 milhões. Só para cooperativas médicas, o governo deve num total de R$ 180 milhões. O cenário é preocupante. Em algumas unidades de saúde, por exemplo, já começam a faltar medicamentos. E as decisões que nós tomamos a partir de agora, elas são fundamentais. Porque pode decidir se alguém vive ou se alguém morre. Se não houver leito para situações urgentes e que precisam de um atendimento imediato na área de saúde, alguém morre. Mais cedo, na sede do governo, o novo governador conheceu os setores do Palácio da Compensa e cumprimentou os servidores. Em seguida, deu posse a 26 novos secretários. O vice-governador, Carlos Alberto Almeida, novo titular da Secretaria de Saúde, disse que está recebendo um órgão em crise. Para sair do buraco fiscal, Wilson pretende melhorar a receita e estabelecer novas parcerias com os demais poderes e órgãos de controle. Renegociar dívidas e reduzir a folha de pessoal também estão nos planos. Nós vamos chamar para renegociar e comprovar, claro, se o serviço foi feito. E aí a gente vai fazer um cronograma para pagamento dessas empresas. Outro caso grave, o Estado deve 140 milhões de reais à distribuidora de energia e outros 22 milhões à concessionária de água de Manaus. Um calote generalizado, foi isso que aconteceu. Você viu que no discurso o Wilson Lima disse, o governador Wilson Lima, disse que está faltando leito. Viu lá ele falando da saúde, que é uma das pastas com o maior problema, porque foi onde se teve o maior déficit financeiro. Então, a gente está vendo que a situação já está aparecendo. Nós trouxemos ainda há pouco imagens de uma mulher que teve o filho no chão da maternidade de Ana Braga. No chão. Se a mulher está entrando numa maternidade de trabalho de parto, a primeira coisa que se faz é colocá-la ou numa cadeira de rodas ou numa maca. Não tinha sequer maca para fazer o atendimento dessa mulher. Não tinha sequer um enfermeiro para ficar ali do lado dela. O pai saiu correndo, desesperado o marido, saiu correndo desesperado atrás de funcionários que pudessem fazer o atendimento. Então, tudo que foi mencionado pelo governador no primeiro dia de trabalho dele, que foi ontem, está acontecendo. É uma realidade nua, crua e dolorosa. Essa é uma realidade dolorosa. Essa é que é a grande verdade da situação que a gente tem acompanhado todos os dias na saúde, todos os dias na segurança pública. Nós estamos vendo isso todos os dias. E a gente não está vendo a coisa melhorando. A gente espera que a partir de agora, realmente, tudo isso tome um novo rumo. E uma outra coisa seríssima que ele disse, ele está com dificuldade da folha de pagamento. Tem um déficit na folha de pagamento. Sabe o que isso pode significar? Que há exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro, onde funcionários públicos estatuais ficaram cerca de quatro meses sem receber salário. A possibilidade de acontecer uma crise no pagamento dos funcionários estaduais é iminente. Está na porta. Está na porta. Então, tudo isso vai ter que ser contornado pelo, agora, secretário de Estado da Saúde, Carlos Almeida. Você acompanha as imagens da mulher. Isso é deplorável. Deplorável. Como é que pode a mulher invadir a privacidade da mulher? A mulher com a perna aberta, parindo uma criança no meio do corredor de uma maternidade. E eu não estou falando nem só da situação vexatória em que ela se colocou. Eu estou falando do número de contaminação, da possibilidade de contaminação que esse bebê e essa mulher pode sofrer. A possibilidade dela ter uma infecção hospitalar. Na semana passada nós tivemos um outro caso, olha isso. A criança chorando porque o médico veio, cortou o cordão. Olha, eu não sei nem que médico é esse, mas eu vou dizer uma coisa para você. Que falta de humanidade. O médico chegou lá, cortou o cordão, jogou a criança no peito da mãe e disse, Espera aí que eu vou pedir alguém para vir buscar. Não, eu tinha que ter ficado lá com ela. Mas está lotada a maternidade. Depois que providenciasse alguém para ficar com essa mulher. Como é que deixa a mulher desamparada no momento do parto? Olha como é de ser filmada. Você está vendo o irmão dela aí tentando dar o apoio, o suporte. O irmão. Que isso. Que falta de humanidade. Que falta de humanidade. Parto humanizado. Eu pergunto para você, isso aqui é um parto humanizado? A mulher teve um filho jogado no chão da maternidade, minha gente. É o segundo caso em menos de duas semanas, diretor. Não foi semana passada? É em menos de uma semana. Segundo caso. Porque na semana passada nós trouxemos um caso que a mulher teve o filho no banco e ele ainda caiu no chão. Teve na cadeira. Nessa mesma cadeira que você está vendo aí nas imagens. Está vendo as imagens? Quando ela começou a sentir que ela estava parindo, ela se jogou no chão para poder a criança nascer. No caso da semana passada, da cadeira, a criança caiu no chão. E foi o pai da criança que agarrou a criança. É o segundo caso da maternidade Ana Braga, minha gente. Que isso. Que falta de decência com essas mulheres. Que falta de decência com essas mães que estão ali já na dor. Sentindo dor, porque eu não tive dor de ser filho, eu não tive dor de filho. Minha mãe também não teve para me contar. Mas quem já teve dor de filho diz que é uma dor extenuante. É uma dor insuportável. As minhas amigas que tiveram filhos normais, que tiveram filhos normal, vomitam de dor. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes desse caso para você que está aí do outro lado. Mas agora a gente vai contar uma outra história para você. São 12 horas e 15 minutos. Um homem estava trabalhando na beira do rio. Foi isso, diretor? Trabalhando. Caiu, bateu a cabeça e caiu no rio desmaiado. Ninguém sabe cadê o homem até agora. O homem morreu depois que caiu de uma embarcação no porto da Manaus Moderna. Quem vai contar essa história direitinho é a Patrícia de Paula. Parece que ele foi eletrocutado, viu, diretor? Esse caso eu estou lembrada desse caso. Não, é outro caso? Patrícia de Paula, conta os detalhes para a gente. É isso mesmo, Márcio. O acidente aconteceu por volta das 5 e meia da manhã. O rapaz foi identificado como Jaime Pereira Maquiné, de 20 anos. Ele presta um serviço aqui no porto de Manaus como carregador de banana. Ele estava no barco Neto e Silva, neste horário, quando tirou a banana do barco para levar até um caminhão que estava na proximidade. E quando ele saiu do barco e pisou na balsa, ele caiu, bateu a cabeça, se machucou e logo caiu no fundo do rio. Essas foram as informações da polícia. Até o momento, o corpo de bombeiros estão tentando achar o corpo desse rapaz. Os mergulhadores estão no rio tentando achar o corpo do rapaz. A família já está no barco. A esposa está inconsolável no barco por conta de toda essa situação. E havia até uma informação, que aí não foi certificada, uma informação que nos deram testemunhas, que um rapaz, quando viu ele caindo, também caiu na água para tentar salvar o rapaz e que agora está em estado grave no hospital. Mas essa informação não foi confirmada até o momento. Vocês estão olhando agora as imagens do barco. Tem uma outra informação com essa imagem que vocês estão vendo a partir de agora, com os fios que estão na frente do barco, que algumas pessoas que trabalham aqui no porto de Manaus falaram que alguns fios estão sem capa, estão descapados. E aí, por isso também, alguns problemas que acontecem nos barcos em relação a choques e a pessoas que, infelizmente, podem ser eletrocutadas por conta disso. E essa aí, viu, Márcia, de ser eletrocutada foi a primeira informação que nos passaram que havia acontecido isso com o rapaz. Mas depois, por último, agora já a polícia falou que não. Que, na verdade, o que aconteceu foi essa queda do rapaz que caiu entre o barco e a balsa, bateu a cabeça, se machucou e até o momento estão aguardando. Essas são as principais informações, mas, Márcia, daqui a pouquinho, no nosso jornal da TV em Tempo, no JET, vocês vão ter outras informações sobre essa situação que ocorreu agora por volta das 5h30 no porto de Manaus. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Patrícia de Paula. Sabe o que me chamou a atenção nessas imagens que a gente trouxe agora? O descarregamento dos cachos de banana continua. Sabe por quê? O tempo não para, a vida continua. Olha lá, vai sair já ali, a pessoa ali, ó. Foi nessa imagem aqui que a gente vê o homem terminando o descarregamento da banana. E o outro tá desaparecido. Olha lá o cara passando com a banana. Olha lá, olha lá. Viu? Vida não para não, meu filho. Quem é viúva é quem morreu. Né? Né? Assim que dizem? A pessoa tá lá desaparecida. O outro tá em estado grave. O amigo que tentou ajudar pra poder salvar o colega tá em estado grave no hospital. Tem um homem que tá desaparecido. Ninguém confirmou a informação do choque. Mas a Patrícia de Paula mencionou que existem sim alguns fios desencapados lá pelas redondezas que pode ter ocasionado um choque elétrico. E por causa disso, ele acabou caindo no rio. E o outro foi tentar ajudar. Tá em estado grave no hospital. E sabe o que me chama a atenção dessa história toda? A vida não para não, meu filho. Tá lá o descarregamento da banana terminando. A vida não para, não tem hora pra ninguém nascer, aliás, tem até hora pra nascer, mas não tem hora pra ninguém morrer. Nada para nessa vida. E aí, o que a gente tá fazendo com a nossa, né? 12 horas e 18 minutos, já diretou. Vamos embora voltar lá pra Ana Braga, porque o Bruno Fonseca vai contar essa história toda em detalhes da criança que nasceu no chão do hospital, no chão da maternidade Ana Braga, foi colocada no peito e ali mesmo ficou. Bruno, conta pra gente. Olá, Márcia, é isso mesmo. A criança nasceu por volta das 4h15 do dia 31 de dezembro. A mãe, identificada como Débora Ferreira de Sena, tem 40 anos e esse é o sexto filho dela. Ela teve a ajuda do irmão, Márcia, na hora do parto, aqui em um dos corredores da maternidade Ana Braga, na Zona Leste de Manaus. Depois do nascimento da criança, Márcia, o que mais intriga também a própria família é que o médico foi até a mãe, cortou o cordão umbilical da criança e devolveu a criança e colocou em cima da Débora, dessa dona de casa, que confiou aqui em todos os médicos. Mas, como a gente vê aí, o descaso, ela pariu em meio ao corredor e teve a ajuda do irmão. Em entrevista, ele conversou com a gente e conta como aconteceu tudo. No momento que a gente chegou, a volta de 4h, fomos lá com o doutor, ela entrou, ela não demorou nem muito tempo lá dentro, ela saiu, o tipo que o médico alegou a ela o seguinte, que a dilatação dela ainda não tinha terminado, ainda faltava 2cm para terminar a dilatação dela. que no momento que ela saiu, aí já começou o momento de tortura, tortura do tipo que ela ficou sofrendo ali com dores fortes, se ajoelhou no chão ali chorando ali com dor se tremendo. Começamos a chamar, todo mundo lá, as outras mães, a acompanhante lá, foi falando chama eles aí, chama eles aí, eu fui lá, chama ele, ele falou, não, não, isso é normal. Foi da última tentativa que a gente fez, que foi 3 tentativas. Depois dessa última tentativa, ela foi e pediu para me deitar lá no chão, porque o bebê já estava nascendo. No momento que eu deitei lá no chão, o bebê já estava praticamente nascido já. Aí o médico, aí o enfermeiro abriu a porta com o alvoroso que as pessoas estavam fazendo, ele viu o momento que o bebê já estava nascendo, voltou, chamou o médico e pegou uma luva para ele. Aí foi a hora que o médico veio, a única coisa que o médico fez ali só foi somente tirar a criança e colocou em cima dela, pegou o material dele e cortou o cordão embelecal e se retirou, que é para ele chamar o maqueiro. Em nota, Márcia, a maternidade está investigando as responsabilidades e vai tomar medidas administrativas. De acordo com a família, Débora já teve alta, passa bem, a criança passa agora nesse momento por uma série de exames, mas também está em um bom estado de saúde. Pelo menos isso, né? Graças a Deus. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca, pelo menos isso, graças a Deus. Mas essa imagem vai ficar para sempre marcada na minha memória e na memória dessa família. Agora esse irmão foi guerreiro. Esse irmão foi guerreiro, porque o coitado que não tinha nem nada a ver com a história estava lá, ajudando a irmã, segurando a cabeça dela, tendo que ver a irmã nessa situação, porque é diferente do marido, porque o marido está ali, tem aquela intimidade que o irmão não tem e aí consegue segurar melhor a onda, se bem que tem marido que desmaia quando vê sangue e tudo. Mas olha só que situação vexatória. Sabe o que mais me deixou triste nessa história toda? Foi a falta de um funcionário, de um servidor, ficar ali do lado, amparando, cobrir a mulher direito, jogou um lençol na perna da mulher e está lá a mulher toda aberta, toda amostra, exposta, jogou de qualquer jeito um lençol em cima da mulher. Não, 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 não. No mínimo, podia ter carregado a mulher, colocado, sei lá, no banco, ter colocado um lençol um pouquinho maior para poder cobrir a mulher com decência, trazendo aquela preservação da intimidade dela. É isso que faz o rombo que ficou na saúde, o déficit que ficou na saúde. É isso que acontece. Quando não se tem dinheiro, quando não se tem uma administração pública eficaz, eficiente, para poder dar dignidade às pessoas, é isso que acontece. Esse aqui é o exemplo da falta de... Aqui não é aqui com o Tony. Esse aqui é o exemplo da falta de dignidade. Fazer com que uma mulher, parindo, tenha o filho no chão da maternidade e no chão fique. E no chão fica. Fica aí no chão até a gente arrumar alguma coisa. Dá logo de mamar para o menino, que o menino tem que tomar o colostro, né? Que é o primeiro leite que sai. Dá aí, perfeito que eu vou tomar providência. O médico, ó... 12h23, vamos para o intervalo com essas imagens, porque pense num abacaxi que essa administração nova está pegando. Tomara que esse abacaxi que descasque, que coloque muito demerara para ficar doce. Porque esse abacaxi está azedo, viu? Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta.